A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Belo Horizonte, criada para apurar denúncias de descumprimento do contrato de prestação de serviços do transporte coletivo em Belo Horizonte, ouviu hoje o empresário do setor de transporte, Rubens Lessa. Ele já tinha sido intimado na última sexta-feira para prestar depoimento, mas não se apresentou à comissão e enviou uma justificativa de última hora. A CPI chegou a aprovar a condução coercitiva do empresário. Hoje, ele participou da CPI de forma remota. O depoimento começou pela manhã e um dos assuntos abordados foi a entrada de nova empresa do sistema de ônibus de Belo Horizonte por meio da BH Leste Transportes, do consórcio em que Rubens Lessa é dono de uma das empresas. Vereadores alegam que a empresa de sociedade anônima não tinha experiência na operação do setor.